SÃO MAIS DE CEM FINAIS Sim! Um jogo onde são mais de cem finais, na verdade são cem finais, só que tem um pouquinho mais assim de easter egg Joguei em live um jogo incrível chamado Reventure, seria Reventura Por quê? Porque é aventura de novo e de novo e de novo, tá vendo? Um dedo e o outro gira em volta, tá vendo? Isso aqui ó, incrível Foi gostosinho demais, eu joguei muito ele, MUITO E aqui tem alguns dos primeiros finais, porque é o primeiro episódio, caso vocês gostem MUITO disso aqui e queiram ver os outros finais Eu posso trazer aqui editadinho, bonitinho, só sabendo do gostei e do comentário Se vocês comentarem muito, quero mais, quero mais e gostei, gostei, gostei Eu trago outros episódios aqui, mamão com açúcar, fácil É incrível, o jogo inteiro é incrível, muito incrível, foda Vamo ver Eeeeeee Reventure ''Não sei o que-que é'' Zero ideias Tava falando que é frenético É mol&, éта, faz... Aê pulelva Olha, bonitinho Dois por dois striving Dois por dois pixel É há nam brauchen ''Anno um dia um tudo começou como um lindo dia normal na vida de chin'' Está muito alto Esse jogo falaram que tem mais de cem finais Ou o dia chin? Eita por, espera que eu to... ''O rei tá esperando você lá dentro'' Consigo subir já... Dá para vir para cá? Hãn? Tá... ÉÃO Eu não sei Penhasco do Oeste, dá pular? Oque é isso aqui? Nada Ai pera ai eu tomei dano Eu tomei muito dano Onde eu to? Que que é isso aqui? Cavernas da lenda Chin ligou Ah tá Brigado É aqui que coloca Nem é pra vir pra cá Eu não sei o que eu to fazendo Eu vou fazer o que tem que fazer Eu to batendo abraço Eu fico batendo braço Tá vamos ver o mago aqui É o rei sala do trono Senhor das trevas levou a princesa para sua fortaleza ao leste Pegue a espada lendária ao oeste e cumpra seu destino Tá Por favor Chin corra e traga minha filha de volta Toma esse item pra protegê-lo na jornada Nossa que clássico Você agora possui o escudo do herói Ok consigo defender Esculpe Tinder Plantamos a ponte para evitar ataques do exército das trevas Nossa o exército das trevas Não posso deixar você passar sem uma arma Ah tá acho que agora é pra ir naquele lugar que eu tinha pensado em ir Agora eu tenho que ir pra esquerda Tá consigo defender agora Eu to com um coração eu acho Tá ali é a espada Oi mago É perigoso sozinho Espada da lenda Leve como o vento nas mãos de um herói digno Deixa o peso da justiça cair sobre as forças do mal Eba Você agora possui a espada da lenda Ué caralho quebrei quebrei tudo Dá pra matar o C Ops Tim estava tão ansioso para experimentar a sua nova espada Que não podia esperar que algum ser Aparecesse e matou o ancião no outro extremo da caverna Ele também roubou sua carteira Que idiota Final 1 de 100 Ah velho está brincando Começa de novo Galeria do Aventureiro tá De ano 5 dia 5 Tim passou muito tempo na prisão por esse assassinato Depois de ser liberado e voltar as ruas Ele considerou mudar seu nome no menu de opções Para melhorar sua imagem pública Bom dia Tim O rei está esperando você lá dentro Ah é A próxima seria matar o rei Matar o rei eu acho que é um dos finais legais assim Eu estou pronto para fazer esse final Dá pra descer aqui? Que que é isso aqui? Que que é aqui? Ah tá Porque ali já acabava aqui Uma pá Eita Não dá pra subir Não dá pra subir Onde eu estou? Ponte abandonada Cava, cava Desce Atenção não cave aqui Você foi avisado Cova do dragão? Que que é isso aqui? O escudo de nome do herói Eu não Eu não coloquei Eu morri Eu não coloquei nome do herói Bloqueou as chamas do dragão Mas foi derretido e grudou-se contra seu rosto Transformando-o em uma máscara linda e dolorosa O homem da máscara de aço Ah vamos lá Pera aí F... né morri dois Tá Eba Mais um quadro aí Tá Ano 5 dia 11 Tim conseguiu remover a máscara de ferro usando sua força bruta Ele também removeu os olhos Mas aprendeu a sentir tudo a sua volta usando seu ki interior Vamos derrotar o mal Olha Eu tô sem olho Porque eu tirei a máscara do que grudou Que horror Pegou no olho mano Eu tirei a máscara Só que arranquei meu olho Mas eu tô sentindo Relaxa Eu consigo ver tudo meia volta Mano no final fica o que? Uma merda né? Eu acho que morrer pra esse bichinho aí é um dos finais também Pera Ah não Meu olho tá pendurado Isso aqui que tá levantando branco É meu olho pendurado Isso aqui é meu olho pendurado que tá levantado branco Mata o rei Vocês querem que eu mate o rei? É isso Agora é o rei Dá pra matar ele? Música 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 Jim retirou a espada lendária de pedra Da pedra apenas para enfiá-la no guarda amigável Ele foi preso e executado publicamente sob as acusações de ser um total idiota Seis dias depois, 88% dos heróis chegaram até aqui Quanto mais final... é ali embaixo como eu tô Ano 5, dia 17 Jim era um psicopata e teve o que merecia No dia seguinte a sua execução, seu irmão decidiu continuar de onde ele parou e cumprir a profecia Ai ó, eu sou outro cara Tinko Tinko é o nome novo Aqui! Dá pra pegar direto as coisas? Eu consigo pegar Continua de onde parou mesmo E não tem mais o guarda O guarda... o guarda morreu aqui mesmo Tá eu vou matar o rei Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver Porque pelo jeito pra completar o jogo tem que fazer os finais Oi rei Agora vai porra Todos saúdem o rei Tinko Quando o governante anterior terminou seu mandato O reino entrou em uma era de prosperidade Por pouco tempo Já que a ideia de Tinko rapidamente se tornou popular Todo mundo matava o rei Merda! Tá bom, eu virei rei por um dia E mataram no 84% Dois anos depois Vamos ver qual que é o rolê agora Ano 7, dia 19 Tinko, o rei por pouco tempo Recuperou-se dos ferimentos da tentativa de assassinato Para poupar sua vida ele jurou lealdade ao novo rei Para sua humilhação Eu tropecei na pedra Eu trope... eu tropecei na pedra Eu tropecei na pedra Eu tropecei na pedra Naquele dia Tinko tropeçou em uma pedra Logo depois de sair de sua casa E caiu de cara no chão O guarda em frente realmente questionou se este era de fato o herói que o reino precisava Merdas acontecem Oh desgraça, eu tropecei, não deu nem tempo Ah, esse é o final 2 Naquele mesmo dia Ah tá, foi no mesmo dia Ok, vamo lá Não aconteceu nada Era só tipo... Dia 19 Que queda idiota O rosto de Tinko parecia mais plano do que antes E isso realmente significava alguma coisa Considerando o quão pixelado ele já era Ele olhará onde pisa da próxima vez que ele sair Ah, eu não sei se parece mais plano Porque ainda é pixelado Tá, vamo lá Um dos finais... Será que tem... Dá pra dormir Eu pensava que dormir ia ser um final Eu jurava que ia ser um final Tá, dá pra morrer pra esse cara Eu vou morrer Ah, não dá pra morrer mais Eu tô com escudo Eu queria morrer pra ver o que que era Merda Próxima vez que eu tiver sem escudo Eu vou morrer pra esse carinha Tá, vamo tentar ir longe agora Calma que eu vou subir aqui de novo E cavar naquele lugar lá em cima Eu tô com uma pá Não dá pra subir Porque eu fiquei pesado Merda Tá, eu vou cavar pra baixo naquele lugar que ele falou pra não cavar Falou pra eu não cavar no lugar Pera, que que é isso aqui? O salto mal calculado fez Chico cair em um poço de lava Esse não era o fim que ele queria Mas sem dúvida era o que ele merecia O chão é lava Ah, meu Deus Tudo bem Quatro meses depois Tá, o que que acontece quatro meses depois? Eu morri na lava, eu derreti Dia 139, ano 7 Aquelas queimaduras de terceiro grau deixaram Chico e uma cicatriz no rosto Mas certamente a princesa ignoraria elas Vá buscá-la seu herói Como assim? O quê? Eu tô em carne viva, mano Que horror O imorrível, mano Chico é imorrível demais Poço de osso Cava, 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 cava Cava Cava, cava Ir a fundo Cava, 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 cava Cava, 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 cava Cava, 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 cava Mais profunda, cava MEU DEUS Cava, cava, cava Pixéis magníficos Ai, ai, ai 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 Chico fechou os olhos e lembrou-se daquela placa traiçoeira quando caiu no poço sem fundo Ironicamente, como não havia um fundo ou impacto, ele simplesmente morreu de fome Naquele mesmo dia Tá, ele morreu de fome caindo e naquele mesmo dia aconteceu o quê? Vamos lá, ano 7 Dia 139 Pesadelos sobre quedas sem fim eram muito comuns na família de Tinko Tinko acordou quando ouviu o guarda do lado de fora Ah, eu voltei sem estar Ah, deixa eu morrer pro bichinho na esquerda Eu morri sem... era tudo um sonho Era tudo um sonho O fato de eu estar queimado na lava, era tudo um sonho Deixa eu morrer pra esse bicho aqui Mata, me mata Me mata, me mata Tá, mais um Tinko esperava que aqueles pequenos servos fossem inofensivos Ou que pelo menos tirassem apenas um coração de vida Adivinhe Foi exatamente o que eles tiraram O fraco pequeno coração de Tinko Oh, por favor enfraqueça isso Nerf diz né, deve ser Ok Quatro dias depois Todos na cidade sabiam que Tinko era um bastardo sem coração Então o ferimento não foi tão ruim pra ele Mas talvez carregar um escudo da próxima vez não seja uma má ideia Tá, deixa eu só pegar a pá Quero pegar só a pá e cavar do lado do ancião ali Ah, ele tá aqui mais o bicho Ah, só dá pra ter um final Toda vez... não, dá pra matar o cara de novo aqui Então não sei Vou pegar só a pá mesmo Quero ver aquele montinho de terra O caminho do herói continua além da espada Ai, ó Ah, moleque Agora a gente sabe que tá pra vir pra cá A loja A loja A loja Estou quebrado, 100% sem estoque Desculpa, tenho nada pra você Tá, então matar ele deve dar alguma coisa Mano, eu tô indo muito longe Colina tranquila Tem um botão aqui Ah Eu só tenho uma pá mano Porta misteriosa Vamo subir Tem que fazer numa ordem específica pra abrir ali pelo jeito Ah, tem um encosto aqui em cima Este canhão é destinado a fortaleza das trevas para entregas expressas Por favor, não toque nele Ah, ah, ah Ó o mapa Eu tô sem espada, tô sem nada Cava, cava Fonte das fadas Oi fadas Elas mudam o coração Pera Ah, vou ganhando o coração por ficar aqui na fonte Ah, vou ganhar um monte Aquelas fadas eram realmente boas em curar Tão boas na verdade Que os órgãos internos de Chinko se tornaram incrivelmente fortes E cresceram quatro vezes seus tamanhos originais Fazendo seu corpo inflar com um balão e explodiu Pelo menos agora elas não precisavam curá-lo mais 65 esse caralho Quatro meses depois Ah, vamos ver Eu explodi Eu explodi Ano 7, dia 263 O cérebro de Chinko sobreviveu ao incidente das fadas E foi transplantado em um cachorro E assim uma nova aventura começou Incrível Eu sou um cachorro porra Caralho mano Deixa eu pegar a espada e matar o cara na frente do rei Vai Eu sou um cachorro Mata Um cachorro chega e mata o cara na frente do rei Será que é o mesmo final? Vamos ver Acho que não Ah, é o mesmo final Após aquela lembrança Ah Então se você faz o mesmo final Você lembra Depois de lembrar daquela história Spot se preparou para a aventura novamente É o mesmo final Tá, eu chamo Spot Tá, vamos com... Vamos pra direita agora Pegando o escudo e a espada A gente consegue pra direita Não, isso é um cachorro com escudo, velho Vamos pra direita Que aí vai abrir Agora é novo, agora é novo Aê As colheitas foram completamente destruídas pelo dragão Graças a Deus Nossos estoques de comida Estão armazenados com segurança no subsolo Você possui gancho Eita porra Onde tem isso aqui dá pra usar o gancho Tá bom Estamos apontando esse canhão para o oeste Caso o dragão decida atacar novamente Mas estamos sem munição Tá, dá pra usar o canhão Penhasco arriscado Pise no altar para sacrificar seus itens Ah, vamos? Tá, o que vai acontecer? Eita Altar do sacrifício Ah, precisa de mais dois itens Aí eu completava alguma coisa Ah, eu queria Ih, caralho Ih, caralho Não Ih! Cachoeira Aonde eu tô indo? Tá Que que é isso aqui? Você encontrou uma dica Ah, então o que lá que eu tinha na lava era dica Tá, então se tiver seis itens dá pra sacrificar e acontece alguma coisa Eu tô descendo, cachoeiras Desce, cacho... A queda em várias rochas foi dolorosa Mas Spot estava bem E pronto pra voltar a aventura Isso aí, pô, Spot Tudo bem, mano Espere Não Ele não estava Ah, mano Eu sabia que ele ia estar bem Próximo episódio Caso vocês queiram Por quê? Porque tem muita coisa ainda Tem vários finais ainda Se vocês quiserem ver todos Só dá o gostei Dá o comentário A gente vai postando o vídeo Até vocês falarem Ah, chega Comentário e gostei É assim Pra vocês no próximo vídeo Aqui tem o botão de inscrição no canal Clica aí louco Vamo que vamo Só num passinho E fui Tchau 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 Tchau